Fala galera! Então vamos lá, dando continuidade no projeto aqui, no detector de metal caseiro. Essa aqui é a bobina que eu acabei de fazer. É uma bobina bem caseira mesmo, usando cabo de rede, espiral tubo e um T de encanamento. Bom, eu resolvi fazer desta forma, porque eu colhi alguns materiais aí na internet, no YouTube, vi bastante, assisti bastante vídeo. Eu achei melhor, no meu caso, fazer com cabo de rede, em relação a custo-benefício e materiais mesmo, a praticidade, né? Porém, eu encontrei algumas dificuldades no meio do caminho. Igual, nesse aqui, o vídeo que eu assisti, o rapaz falava pra passar da 12 voltas. E ele falou que ficou bom, porém, ele recomendaria dar mais um pouco, né? Algumas voltas a mais. Então eu fiz uma com 15, 16 voltas, mais ou menos. Ficou muito bom. Eu não testei ainda, eu tenho que fazer ligação aqui dos cabos e passar, fazer um esqueminha legal aí. Mas, aparentemente, ficou muito bom. Eu tentei passar naquela mangueira de construção, só que eu tive umas dificuldades aí, porque o cabo começou a enroscar aqui dentro e acabou não dando muito certo. Então eu optei pelo espiral turbo mesmo, que eu achei que ficou muito bom. Eu consigo moldar do jeito que eu quero, se eu quero ele oval, se eu quero ele dom, se eu quero quadrado. Mas, ainda assim, eu pretendo fazer uma base fixa aqui embaixo. Vou pegar a régua aqui pra dar um exemplo. Aqui, ó. Ou aqui, entendeu? Mas nada de ferro, nada de alumínio, só plástico mesmo. Talvez eu use fita de amarração pra fixar. Fita Hellerman. Mas, ficou muito bom. Eu achei muito bom. Deu um palmo, um palmo. O tamanho ideal aí pelos vídeos que eu assisti. Deu 26 centímetros de ponta a ponta, pegando a parte de fora. Só no final aqui, passando, ficou certinho o chicote. Eu fui fazendo certinho. Só no final que um cabo cruzou em cima aqui, ó. Mas, eu acho que não vai interferir muito em nada, não. Eu espero, né? Mas, ficou bom. Eu cheguei a fazer uma bobina com um cabo esmaltado, essa daqui. Ela não deu muito certo. Eu não sei se eu dei algumas voltas a menos, a mais. Sei lá. Acabou arrebentando também alguns pedaços aqui. Eu tive que emendar. Mas, e outra? Ficou pequena, né? Então, assim, se der certo essa aqui, eu vou fazer um bom uso. E futuramente, eu faço uma, usando o fio de cobre esmaltado. Mas, por enquanto, pelas dicas aí da galera na internet, eu acho que vai dar certo sim. Eu não vou fazer, igual o pessoal faz aí, o método convencional, que é a emenda e tal. E sair o fio por fora do cano e sair enrolando ele até em cima. Essa aqui eu já vou fazer direto no meio, dentro do cano. Porque a haste do meu detector tem uma conexão. Então, eu consigo desenroscar para desmontar e levar para onde você quiser, né? Mais fácil, facilitar o transporte. Então, lá dentro eu vou fazer o encaixe. Se eu não me engano, é um plugue de encaixe rápido. Enrosco lá e acabou. Eu espero que, eu pretendo que essa bobina, ela fique submersa. Mais ou menos de 50 a 60 centímetros embaixo d'água. Então, assim, eu vou meter silicone aqui dentro, cola quente, eu não sei. E aqui nas laterais, só para fixar melhor, evitar de entrar água no cano, na haste. E lá em cima eu vou fazer um, lá em cima vai ter o plugue. Então, eu consigo desmontar, enfim, ter o acesso assim. E se der certo, e que eu tenho fé, que eu acredito que vai dar, eu vou fazer uma caixinha, uma estanque, para pôr os componentes e poder entrar na água com ela. Bom, mas é isso aí. Depois que eu testar, eu vou mandar aí um, vou pôr no canal aí, ou vou dar continuidade no vídeo mesmo. E dá um joinha aí, quem curtiu, compartilha. Pode opinar, pode fazer crítica construtiva, desde que seja crítica construtiva, porque aqui não tem ninguém experiente, entendeu? Aqui é uma pessoa que trabalha com uma coisa, mas tem um hobby de fuçar, de montar, de inventar. Então, eu achei que ficou muito bom, entendeu? Se você for entrar no canal para fazer alguma crítica assim, desvalorizando o serviço, cara, nem perde tempo. Agora, se for uma crítica construtiva, pô, falando, ô Rafa, vamos fazer assim, assim, assado, fica mais da hora, fica melhor, pô, show de bola. Beleza? Valeu galera, abraço, fica com Deus.